Os cavalos marinhos são peixes ósseos com uma cabeça alongada e um pescoço flexível. Esses são animais únicos e fascinantes, que possuem um corpo coberto por placas ósseas e uma cauda capaz de agarrar coisas como corais ou outros objetos marinhos. Eles também possuem olhos independentes, que podem se mover em diferentes direções e que também usam para caçar presas e se proteger de predadores. Apesar disso, o cavalo marinho é um animal solitário, que vive em ambientes marinhos costeiros. Além disso, eles são monogâmicos, ou seja, se acasalam com um único parceiro ao longo de sua vida e realizam uma dança de acasalamento fascinante. Além disso, eles são animais selvagens e não são adequados para serem mantidos como animais de estimação, sem contar que são protegidos por leis e regulamentações em diversos países, algo que torna estreitamente proibido retirar esse animal do seu ambiente natural. Você já conhecia o cavalo marinho? Conta aqui nos comentários e não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. para você receber todos os conteúdos que publicamos aqui futuramente.